E onde está o mundo espiritual? O mundo espiritual faz parte de nosso mundo, apenas não o vemos. E é nessa dimensão que moram anjos e demônios. Não estou nem aí, papai! Não quero ser igual a você! Você nunca está quando seus filhos precisam de você! Bem-vindo ao Rock'n'Roll! O Livares, se não se comportar, vou transformar sua estadia aqui num pesadelo. Vai infernizar sua vida. Vamos ver se ele consegue. Deus só vai me dar o que quero. Então, Jesus, que continue batendo na porta, que eu vou continuar tocando Rock'n'Roll. Acho que Pablo está envolvido com o ocultismo. Diga-me, precisa de ajuda? Podemos falar com o pastor. Chega disso! Tá bom? É o seu pastor. Sua igreja, seus assuntos. Eu já escolhi outro caminho. Eternal! 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 Tu palavra diz que eu e minha casa seremos salvos. Salve, meu filho! Só sei até o seguinte. Porque eu vou começar a conseguir essa alma. Se inscreverá-se nascerasisteria. Eternal! 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 Eternal!